São duas corridas que os cientistas estão fazendo para tentar acabar com a pandemia causada pelo novo coronavírus. A corrida por uma vacina e a corrida por medicamentos. São mais de 150 fármacos que estão sendo testados em todo o mundo. Em relação à vacina, algumas já estão bem avançadas, como é o caso da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. A mesma vacina que vai receber um investimento do governo brasileiro de quase 700 milhões de reais. Bom, sobre esse assunto eu vou conversar novamente com o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências. O professor gravou com a gente no dia 16 de junho, quando a Universidade de Oxford também divulgou algumas informações sobre o estudo que mostrou resultados da dexametasona, um corticoide, na redução do número de mortes por Covid-19. Bom, professor, obrigada por estar aqui com a gente novamente. Em primeiro lugar, vamos falar sobre esse anúncio de investimentos do governo brasileiro nessa vacina de Oxford. O senhor acha que foi uma decisão correta do governo? Olha, na minha opinião, é uma decisão muito correta. Essa vacina de Oxford é baseada no vírus geneticamente modificado, para tornar o vírus mais fraco. Ele não é infeccioso, então ele é incapaz de se replicar no corpo humano. Ela agora está em fase 3 de desenvolvimento, que é a última fase antes de distribuição, antes da aprovação e distribuição. Então, ela está sendo testada também em voluntários brasileiros, é um estudo que está sendo liderado aqui no Brasil pela Universidade de São Paulo, a Unifesp, e esse estudo envolve 5 mil pessoas. Ela já foi testada em ratos, em furões, em macacos, e ela se mostrou segura. Então, se está na fase 3, ela já está em uma fase muito, muito avançada. Ela vai ser dividida agora, os participantes vão ser divididos em dois grupos. A metade vai tomar a vacina e a outra metade vai receber um placebo. Ou uma outra vacina, por exemplo, que não protege contra esse patógeno causador da Covid-19. Então, essa parceria do Ministério da Saúde é uma parceria que eu vejo com muito bons olhos. Vai ser para comprar, por exemplo, os insumos, para trazer para o Brasil os insumos. O IFA, que é o que a gente chama de ingrediente farmacêuticamente ativo, então ele vai ser processado no Brasil e distribuído para a população brasileira. A tecnologia, Patrícia, ela vai ser desenvolvida lá pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz. Nós já temos muita experiência no Brasil em vacinação, nós temos o SUS, então, mesmo que a vacina não funcione bem, a gente ainda tem a vantagem de trazer para o Brasil essa tecnologia que, nesse momento, é fundamental para que a gente possa ter uma vacina desenvolvida aqui no Brasil. Agora, ela não é única. Nós temos também outras vacinas promissoras, como a vacina da Moderna, que é uma vacina de RNA. Os estudos também estão sendo conduzidos, ensaios clínicos. Nós temos a vacina da Cancino, que envolve um adenovírus humano. A Cancino Biológicos da China, ela foi a primeira empresa no mundo, na verdade, a fazer testes clínicos com vacina. E hoje, eles já publicaram, inclusive, os resultados, avaliando a segurança, e concluíram que cerca de 75% das pessoas que receberam doses altas adquiriram anticorpos neutralizantes. Nós temos também a vacina da Sinovac, que tem uma colaboração com o Instituto Butantan, que fechou uma parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, para testar a vacina contra a Covid. Pode ser que a gente tenha que ter mais de uma vacina e também uma combinação de medicamentos, não é isso, professor? É, pode ser que a gente precise mais do que uma vacina. Nós talvez tenhamos diferentes vírus circulantes aí no país, no mundo, certamente. O vírus vai sofrendo mutação. A gente também não sabe, por exemplo, se uma vacina que possa ser desenvolvida num país para um determinado vírus circulante, ela vai ser útil para combater o vírus em um outro país. Mas é por isso que é importante dominar a tecnologia. A gente entende que a população deseja uma solução rápida, mas a pesquisa científica não pode ser apressada, sabe? Os estudos, provavelmente, para nós termos essa vacina sendo aplicada aqui, elas vão levar mais tempo, tá? Nós provavelmente não teremos uma vacina antes de dezembro desse ano, de janeiro do ano que vem, porque é preciso passar por todas as fases de ensaios clínicos, né? A gente precisa saber, ter certeza que ela vai ser segura, que ela vai ser eficaz. A gente gravou no dia 16 de junho, quando saiu aquela notícia do estudo da dexametasona, né? Que a dexametasona, um corticoide, ela reduz o número de mortes por Covid-19, né? Só que na época você, na época, assim, no dia 16, né? Você alertou, professor, que o estudo ainda não tinha sido publicado pelas revistas científicas, né? Então ainda não dava para saber muita coisa sobre esse estudo. Agora ele foi publicado. Então, ele, naquele momento, Patrícia, ele havia sido divulgado numa conferência de imprensa, né? Então, é válido, mas assim, o ideal é que você tenha a publicação do artigo. Então ele foi publicado no último dia 22 de junho. Então é uma publicação ainda preliminar. Isso é super importante deixar claro, que ela não foi ainda avaliada por pares. Isso está acontecendo muito nessa época de pandemia. Lendo a publicação assim com calma, você percebe que os autores também escolheram um subgrupo com o maior benefício, tá? De redução de um terço das mortes. Isso também não teve para cerca de 28% das pessoas que participaram desse estudo ainda um desfecho. Porque eles encerraram o estudo depois de 28 dias, mas cerca de 28% dos pacientes, eles ainda ficaram no hospital. Então nós ainda não sabemos qual foi o desfecho para esses 28 dias. Então, assim, não tem um ponto final nesse julgamento, tá? Eles publicaram uma parte do estudo e é por isso que é preciso realmente muita cautela, né? Para que a gente possa esperar, de fato, a conclusão desse estudo e que esses estudos semelhantes possam ser feitos, por exemplo, em outros hospitais, né? Com outros grupos, com a mesma dose, mas envolvendo pacientes assim com diferentes sexos, né? Com uma diferença de idade e um estudo principalmente duplo-cego, em que nem o médico e nem o paciente sabem aquilo que está sendo receitado ou aquilo que eles estão tomando. Então, em termos dos medicamentos, de todos aqueles que foram testados até o momento, esse anti-inflamatório é aquele que apresentou os resultados mais promissores, certo? Que leva às melhores perspectivas em termos de diminuir tempos de internação. Se você me perguntasse assim, se eu ficasse doente, estivesse no hospital, se eu usaria dexametasona, eu te diria sim, poderia usar nesses casos mais graves. Mas é importante, não tem efeito profilático, não deve ser usado sem recomendação médica ou fora de ambiente hospitalar, não é uma vacina, tá? E os outros medicamentos, professor? O Albert Einstein, por exemplo, já deixou de utilizar a cloroquina, né? Isso, o Albert Einstein... A cloroquina tem sido um caso complicado, né? Inclusive, nesse estudo aí desse grupo de Oxford, que divulgou esses resultados, um dos braços envolveu também a cloroquina, a hidroxicloroquina. E eles mostraram que a hidroxicloroquina não tem nenhum benefício para a Covid, tá? Então, vários outros trabalhos, eles também mostraram, né? Vários outros artigos, ensaios clínicos bem conduzidos, eles demonstraram a ineficácia das cloroquinas para o tratamento de Covid, né? O Rendecivir, ele até surgia dexametasona, ele é o único medicamento com alguma comprovação clínica contra o Covid, tá? É importante, ele é produzido pela GLED Sciences. É um antiviral e ele, em ensaios clínicos, né? Em vários ensaios clínicos, ele demonstrou reduzir o tempo de internação hospitalar. Ele não... Não há comprovação ainda que ele reduz o número de mortes, mas reduzir o tempo de internação hospitalar é importante, sabe? Porque você tira pacientes em estados mais graves, né? Em condições mais graves de UTI, você acaba ganhando no giro de leitos. Então, ele reduziu o tempo de internação em UTI de, em média, quatro dias. Isso é muito interessante. Qual é a desvantagem dele? Ele não está disponível no mundo inteiro. Ele tem uso intravenoso também. Então, ele está disponível em poucos hospitais, hoje nos Estados Unidos apenas. Então, a pessoa precisa levar uma... Tomar uma injeção em vários dias. Ele não tem, por exemplo, para uso oral, como um comprimido, como uma pílula, né? Porque ele... Quando a gente usa o comprimido oral, ele passa pelo fígado. Então, o reino desse vivo no fígado sofre o metabolismo. Então, é por isso que ele só pode ser intravenoso. Mas a Guilherme está tentando uma versão por inalação, né? Tipo, essas que a gente faz inalação, principalmente pessoas que têm problemas respiratórios, como asma, tudo. Então, a nebulização seria mais fácil de administrar e também até mais útil, né? Para tratamento das vias aéreas superiores. Eu acho que eles estão tentando também uma versão subcutânea, viu? Isso será importante. A Guilherme já abriu mão da patente sobre esse medicamento para facilitar o acesso em torno de 130 países. O Brasil está fora, tá? Na América do Sul, aliás, apenas a Guiana e o Suriname foram incluídos nessa lista. Então, eu sei que a Anvisa está negociando. É um medicamento que pode vir a ser importante. A Guilherme abriu a patente, por exemplo, enquanto durar a pandemia para cinco empresas, né? Da Índia e do Paquistão, que vão produzir como genéricos e que vão negociar aí com esses outros 130 países, tá? Então, a Anvisa está negociando. Fica uma questão importante que você me perguntou. Será que a gente pode combinar terapias que funcionem por diferentes mecanismos, como o antiviral e o anti-inflamatório? Por exemplo, será que a gente pode combinar a dexametasona com a rendecivir? Esses estudos estão sendo feitos, entendeu? Seria uma condição ideal. Primeiro, o importante é você evitar que o paciente entre em condição de UTI. Então, você tem que usar o antiviral, Patrícia. Tem que evitar, por exemplo, os danos causados pelo vírus. E uma vez que ele está na UTI, então você pode continuar utilizando o antiviral, mas se começar a desencadear aquela tempestade inflamatória, daí tem que partir para os corticórdios. É sempre válido investigar, né? Só que quem avaliou de forma correta, Patrícia, quem fez os ensaios clínicos de forma séria, com ética, honestamente, chegou à conclusão de que ivermectina não funciona, de que cloroquina não funciona. Infelizmente, eu digo infelizmente porque seria ótimo para todos nós, né? Se funcionasse, né? A dexametasona e o rendecivir, eles têm resultados que mostram que eles podem realmente ser importantes no combate, principalmente, à diminuição do tempo de internação, salvando vidas em pacientes que estão em condições de UTI. Nenhum deles, por exemplo, também tem qualquer efeito profilático. Efeito profilático nós vamos ter com uma vacina. Essas que a gente falou lá no início, que são as mais promissoras, tá bom? Um medicamento, um antiviral, um anti-inflamatório, ele não vai prevenir você de pegar a COVID, gente. Ele vai ajudar você a sair, principalmente, de uma condição de UTI, em que os casos, em que você chega na condição de UTI, já chega num caso mais grave, né? Tá bom, professor. Mais uma vez, então, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. Eu agradeço. Eu creio que são, assim, tem notícias, não são fantásticas, mas notícias boas são melhores do que nenhuma notícia, né? Então, eu espero que na próxima vez a gente tenha até notícias mais promissoras, entendeu? Mas, olha, tá avançando, certo? Estamos avançando tanto nessa parte de reposicionamento de medicamentos, como na parte de vacinas, o que é bom, né? Obrigada, então. E até mais, professor. Mais uma boa noite, uma ótima semana pra você, tá? Tchau, tchau.